Olá a todos do canal, estamos no 31-330, vazamento de óleo de motor no fundo Beleza, deixa eu dar uma bebida aqui, olha como é que está o fundo da carcaça, tudo vazando Beleza, e lá também a capa seca lá, olha aqueles roletes lá, está tudo girando, beleza Certo, agora essa caixa aqui, eu vou passar aqui para vocês, eu sempre aconselho o seguinte Que a gente já faz aqui, identifica, principalmente quem não tem a parte, que isso não tem nada A ver, todos os sensores com a braçadeira de várias cores, para facilitar você tirar E você tem certeza que não bate errado Outro macete mais importante que tem nessa caixa, que pouca gente até sabe se morte, sabe o que é É aquela proteção do fundo do cervo lá, se você não tirar, o garfo não corre para frente E aí a caixa não sai do garfo, o garfo não sai do colar, certo E a pessoa fica tirando aí, então eu acho que o maior segredo é lá, cadê a chapinha, está com vocês? Está onde, só para mostrar aqui o pessoal aqui, certo E o volante aí, vou mostrar para vocês aqui Olha ali, no fundo da caixa, onde entra o servo da caixa Tem um suporte ali, ó, se você não tirar aquele suporte Certo? A bomba está aqui, está vendo? Uma vez muita gente precisa tirar a bomba, mas não tira o suporte, a caixa não sai não E também, se botar antes, você não consegue também encaixar a caixa Olha aí, ó O maior segredo aqui é tirar esse suporte, se você tirar esse suporte, você tira a caixa Se você não tirar isso, ela não sai Esse é o maior segredo E já que você está tirando só por uma questão de vazamento, você tem que olhar os outros itens Tem que olhar, está vendo? O rolamento aí do volante ruim, ó Certo? Pronto, olha o rolamento aí 6206-2R-SR É o rolamento do volante do 31-330 Certo? Está ruim, vai ser substituído É, tudo é, hoje é chinês E também a gente já aproveitou para poder olhar o kit de embreagem O restante, o colato aqui está bom A gente já viu aqui Está filé Original ainda E está bom o platô Certo? É de 430mm O mesmo do 26-390 O mesmo do 420 E Só que a gente olhou aqui, olha para aí, ó A gente vai trocar porque Vai dar pouco essa embreagem As lanas de freio estão até boas Certo? Mas o nosso problema é que Essas molas, elas não vão coisar A gente viu, está com defeito aqui, ó O antivibrador aqui está bom Mais as presilas que travam o disco De um lado ao outro, está vendo aqui, ó E por isso essas molas estão fechadas, está vendo? Quebrou Essa com certeza essa embreagem está trepidando Não foi falada para a gente, mas ela está Quando acontece isso aí, essas molas, ela começa a trepidar Beleza? A todos os canais fica a dica aí Agora o retentor ali, a gente vai botar um retentor Completar o óleo A gente só vai trocar aqui, hein? Só vai trocar o disco Certo? Vai botar com o platô aí E funcionar e vai dar tudo certo aí Beleza? Trocar Vai trocar o retentor Vai trocar o rolamento Vai trocar o disco E montar aí vai dar tudo certo aí Beleza? Forte abraço a todos aí Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser